Boa tarde a todos. Então, damos início à instalação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, essa importante comissão, e já saudando a nobre e excelentíssima deputada Dani Monteiro, nosso querido também e amigo, deputado Jorge Felipe Neto, e aos outros que não estão presentes aqui conosco, mas que também fazem parte desta importante comissão. E, dando continuidade, esta comissão, esta instalação, ela tem o principal objetivo de apresentar a candidatura da presidente, do vice-presidente desta comissão. Então, o ato número 26 de 2023, a composição da comissão, os deputados efetivos, como eu disse, deputada Dani Monteiro, deputado Márcio Galberto, deputado Fred Pacheco, deputado Jorge Felipe Neto, e deputado Andrezinho Siciliano, e deputada Suplêntia, deputada Tia Ju. Então, mais uma vez, saudando aos deputados presentes, e queria dizer que foi apresentada, está sendo apresentada a candidatura da excelentíssima deputada Dani Monteiro para a presidenta desta comissão, e do deputado Márcio Galberto para vice-presidente desta comissão. Queria, então, aproveitar o quórum aqui presente para perguntar aos senhores como votam os deputados. E eu já estendo aqui a minha... já queria declarar o meu voto favorável à deputada Dani Monteiro, como presidenta da comissão, e ao deputado Márcio Galberto, a vice-presidente. Mas eu queria fazer aqui, aproveitando este momento, queria dizer que é o meu primeiro mandato de deputado estadual na casa. Mas eu tenho um... digo, uma grande escola, por ser irmão gêmeo, para quem ainda não sabe, nem conhece, sou irmão gêmeo do Márcio Pacheco. Alguns de vocês talvez estão olhando para a minha cara, dizendo assim, poxa, mas parece o Márcio. Ou, será que não é o Márcio? Não. Eu sou irmão gêmeo do deputado Márcio, que foi deputado durante três mandatos nessa casa. E me lembro bem que o Márcio disse assim um dia para mim, você vai conhecer, e aí, com toda a vênia, eu vou dizer isso aqui agora, aproveitando que ela está ao meu lado, a melhor deputada do pessoal, segundo o Márcio. E ele diz isso, já falou isso para a Dani, em alguns momentos. E, mais uma vez, toda a vênia, a todos os deputados que têm o carinho. Mas o Márcio disse para mim, você vai conhecer a deputada que dialoga, muitas vezes, com pensamentos diferentes do meu. E, claro, evidentemente, a gente vai divergir em alguns momentos. E está tudo bem. E eu disse isso, eu também sou membro da Comissão de Educação, e lá também temos o Flávio Serafini, o deputado Flávio. E eu disse isso a ele, na Comissão de Educação, que a divergência faz com que a gente consiga avançar. Porque já pensou, se todo mundo pensasse igual, a gente não avança, a gente não consegue observar. Chegou agora o deputado Yuri, queria saudar o deputado. E com quem fiz amizade logo no começo, descobri que o Yuri tem um filho chamado Dom. E eu sou vocalista de uma banda, que se chama Dom. Olha que coisa bonita. São as coincidências bonitas de Deus. E pude perceber, então, que na diversidade a gente consegue encontrar caminhos para avançar. E, muitas vezes, em temas polêmicos, temas que são complexos. E o mais bonito nesse processo é a capacidade que a gente pode ter em dialogar diante das diferenças. E eu, por isso, me alegra hoje presidir este momento em ter a Dani Monteiro, a deputada Dani Monteiro, como presidenta desta comissão, que é uma comissão que dialoga, sobretudo, diante das diversidades. Que dialoga questões que, não tenho dúvida, vamos divergir. Mas vamos divergir buscando aquilo que nos une. A convergência, a garantia dos direitos humanos, a garantia da pessoa que precisa ter um olhar diferente, entendam bem isso agora, diferente para que nós tenhamos justiça. porque é assim que se alcança a justiça. Porque olhar igual para as pessoas é ser desigual. Porque a gente não pode ter o mesmo olhar. Porque cada pessoa tem a sua própria necessidade, tem a sua própria realidade. Então nós somente teremos justiça quando conseguimos olhar para o outro com a sua própria necessidade. Isso é ter, de fato, garantia do direito humano. Então me alegra muito, Dani, tê-la aqui como presidenta e fazer parte desta comissão. Então eu gostaria, me permita quebrar talvez um pouco o protocolo de ter falado isso antes, de apresentá-la como presidenta desta comissão. E agora, saudando, então, o deputado Jorge Felipe e já declaro o meu voto favorável à deputada Dani Monteiro para que ela assuma imediatamente a posição de presidenta desta nobre comissão. Como vota, deputada? Meu presidente, meu amigo, meu irmão Fred Pacheco, com muito louvor, a deputada Dani Monteiro tem um histórico nessa casa de defesa dos direitos humanos, das pessoas, da condução equilibrada, com humildade, serenidade. São marcas da personalidade da deputada Dani Monteiro e é com muita honra que voto favorável a ela na presidência dessa colher da comissão e também ao deputado Márcio Galberto como vice-presidente. Até porque, depois eu peço a palavra novamente, mas deputado Dani Monteiro e me sinto amplamente contemplado, nem todos são tão privilegiados como o deputado Yuri, que está aqui sentado ao lado, mas me sinto plenamente contemplado, uma vez que a deputada Dani Monteiro já se comprometeu a combater a calvofobia no estado do Rio de Janeiro. Que beleza. É favorável, presidente. É, o Yuri está doando um pouco para a gente aqui. Vamos lá, gente. Sororidade capilar, tudo o que precisamos. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou muito feliz aqui com essa reunião de instalação e com esse quórum aqui colocado, que eu acho que os desafios para efetivar e promover os direitos humanos do nosso estado são tamanhos. E ele jamais caberá apenas na presidência ou até mesmo na vice-presidência dessa comissão. Essa comissão, ela precisa dos membros e precisa, Fred, dessa diversidade que aqui está colocada. Assim, de fato, a gente valoriza os direitos humanos, a gente amplia a nossa concepção, inclusive debatendo ela e, às vezes, convergindo, ora também divergindo. Então, acho que essa chapa, inclusive, aqui colocada, representa extremamente essa pluralidade possível nos direitos humanos. Então, com muita devoção à concepção que tenho de direitos humanos como defensora de direitos humanos que sou, voto para a presidência no meu nome, deputada Dani Monteiro, e para vice-presidente desta comissão, desta importante e histórica comissão da Casa, deputado Márcio Gualberto. É como voto, presidente. Então, está aprovadíssimo. Nossa presidenta assume, neste momento, a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Aí, o Dan! Então, agora, devidamente empossada, presidenta, quero aqui saudar meu amigo, camarada de bancada, deputado Yuri Moura, que veio prestigiar esse espaço. Quero saudar também a nossa vereadora, Mônica Cunha, que está aqui também nesse espaço e que é, para nós, uma militante histórica dos direitos humanos. E quero citar meus membros, meus queridos companheiros, e chamar para embarcar nessa que será uma longa, trabalhosa, mas acho que vitoriosa, batalha. Então, vamos juntos nesse caminho. Quero trazer para vocês que, ao longo desses dois anos, a nossa Comissão de Direitos Humanos cumpriu o papel regimental e constitucional da qual ela é colocada. Ser um polo de atendimento daqueles que têm, muitas vezes, enorme dificuldade de chegar ao poder público. Então, reinauguramos o Zap da Cidadania, fizemos, ao longo desses dois anos, mais de mil atendimentos, a partir tanto da ferramenta do Zap quanto o atendimento presencial. A nossa comissão mantém de segunda a sexta atendimento aqui, em horário comercial, nessa casa, e mantém esse atendimento 24 horas, a partir do Zap da Cidadania. Então, conseguimos também, ao longo desses dois anos, instituir mais de 230 visitas cidadãs aqui na casa. Ou seja, trouxemos turmas inteiras para conhecer o funcionamento do Legislativo e também aprender um pouco sobre o funcionamento das comissões da casa. Trouxemos aqui também uma mobilização histórica para essa casa, porque, num momento em que o nosso Estado sofreu com uma enorme contradição, que foi a operação policial do Jacarezinho, foi essa Comissão de Direitos Humanos, juntamente com a Comissão de Segurança Pública, que trabalharam em unisono para produzir, de fato, um relato fiel, preciso e verdadeiro do que aconteceu naquele dia, ouvindo não apenas moradores, lideranças comunitárias, mas ouvindo também profissionais da área da segurança pública. Entender o que significa também para esses agentes uma operação como aquela, que para eles também não é natural, para eles também há a dor daquele momento. Então, para nós, foi muito gratificante receber praças aqui, receber também oficiais, receber a Polícia Civil, a Polícia Militar, receber todos esses entes para conseguir produzir o que o nosso papel é. O Legislativo deve ser a casa do povo, ele deve ser a casa de interseção entre os poderes e diálogo com a sociedade civil. Ao longo desses dois anos, nós também visitamos diversas delegacias do nosso Estado. Visitamos delegacias em Valença, no nosso médio, Paraíba, Sul Fluminense. Visitamos lá no Norte, Noroeste também, Itaperuna, Campos, Macaé. Mas não visitamos apenas delegacias, visitamos escolas, visitamos postos de saúde, tudo buscando efetivar os direitos humanos, tentar fortalecer a política de assistência social do nosso Estado. Foram cinco audiências públicas realizadas ao longo desses dois anos e participação em três conselhos consultivos do nosso Estado. É um trabalho que fazemos a muitas mãos, extremamente capilarizado, e, olha aqui nessa sala, inclusive, quero fechar esse momento agradecendo a quem torna tudo isso possível, porque é essa presidência aqui, são esses nossos membros que faremos dobrar, o meu objetivo é dobrar essa meta, dobrar esse número, mas eu quero pedir um agradecimento especial a quem faz valer essa comissão no dia a dia, a equipe que existe dentro dessa comissão. Então, agradecer a Sidney Telles, a Fatinha, agradecer a João Luiz, a Gisele Moraes, a Milena, agradecer a Vitória, a Maísa, Tiago, Machado, são pessoas que, da nossa equipe da comissão, mas também da nossa equipe do mandato, que tornam tudo isso aqui possível. E agora chamo todos e todas a, nesses próximos dois anos, seguirmos nesse desafio de valorização e promoção dos direitos humanos do nosso Estado. E vamos juntos, gente, porque sem direitos humanos não há democracia, sem direitos humanos não há pleno exercício da cidadania, sem direitos humanos não há uma sociedade que valorize e pense no futuro possível para a sua juventude. Então, muito feliz e muito honrado aqui. Pergunto se algum dos membros dessa comissão quer a palavra. Passa aqui para o deputado Jorge. Presidente, agora, presidenta Dani Monteiro, que primeiro, parabenizar a V. Exª, parabenizar o deputado Márcio Galberto, que não está presente em atual momento, mas com certeza estava ávido pela participação aqui na Comissão de Direitos Humanos, como todos nós. E confesso que essa simbiose, digamos assim, de ter também o deputado Galberto na vice-presidência como na presidência da Comissão de Segurança Pública vai operar conjuntamente nessas duas comissões um debate muito fervoroso, mas pleno em toda a sua complexidade. eu espero ser aqui uma voz de ponderação, de equilíbrio. O Estado do Rio de Janeiro, quando se fala nos direitos humanos, nessa pauta política de direitos humanos, evidentemente que tudo se confunde muito com a segurança pública. O Estado do Rio de Janeiro possui profundas idiosincrasias com relação a esse tema. quero agradecer ao deputado Daniel Librelon, líder do nosso bloco pela indicação, também ao deputado Rodrigo Bacelar, nosso presidente da Assembleia, e também ao governador Cláudio Castro, que eu sou testemunho ocular de que nos dois últimos anos e pelos próximos quatro não há de ser diferente, tentou a todo momento sim combater com rigor a criminalidade organizada no Estado do Rio de Janeiro, mas sem perder um olhar humano. E posso dar um exemplo aqui, talvez, do Cidade Integrada, que a todo momento, desde a sua concepção até todos os discursos do governador, ele sempre colocou que não era uma política pública estrita de segurança pública, mas sim de cidadania que vai muito no encontro do que disse a vossa excelência. O Rio de Janeiro hoje vive essa dificuldade, a polícia tem que fazer o seu trabalho e, ainda assim, manter se dentro da legalidade. O Brasil disse muito e é verdade, tem a terceira maior população carcerária do mundo, entretanto, se a gente coloca proporcionalmente por número de habitantes, a gente chega à 26ª população carcerária do mundo. Então, quer dizer, isso traduz para nós que a solução não é enveredar pelo caminho de, pura e simplesmente, ficar fazendo operação policial, mas se empreender e manter preso, com dignidade, mas manter preso. O brasileiro não imagina o porquê seja mais ou menos tendente à criminalidade do que qualquer outro povo desse mundo. Então, se a gente tem a sexta maior população do mundo, a gente, teoricamente, deveria ter proporcionalmente também a sexta maior população carcerária proporcionalmente. Nesse aspecto, contem comigo, sou um soldado aqui dessa comissão e da presidência de vossa excelência para a gente defender o que é bom, o que é certo, o que é justo para o Estado do Rio de Janeiro. Saudar também o deputado Fred Pacheco, deputado Iuri, a todos os servidores e funcionários da casa e dessa importante comissão. Obrigado, presidente. Parabéns. Bom, é isso. Acho que está bem explícito, não é, Jorge? A nossa diversidade de pensamentos, eu estou muito animada para fazer uma comissão aqui com intensidade, porque na convergência, a unanimidade plena não produz política pública adequada. Ela vem, de fato, do choque de concepções, do choque de realidade e eu só me animo com os nossos debates aqui a serem feitos. Pergunta ao deputado Fred, se quer fazer uso da palavra. Eu já, eu, só, lhe dou, acho que está sem som isso aqui. Alô? Isso. Eu só ratifico e parabenizo novamente a sua, esse mandato, esse momento em que você, em que vossa excelência, eu tenho que acostumar com isso, gente, confesso, que vossa excelência assume, então, a presidência dessa comissão e também ao deputado Márcio Galberto. E reiterando essa questão, é, mais uma vez, é a divergência que nos anima. Eu acho que o que mais vou prezar é que a gente, que nós façamos esse processo com toda a educação, com toda a capacidade de diálogo, entendendo que os pontos são favoráveis, a gente entender que a população, ela precisa ter olhos diferentes para se alcançar a equidade. Então, vamos seguir juntos, conte comigo. Maravilha. Pergunta ao deputado André Luiz, que chegou agora e é membro da nossa comissão, se quer fazer o registro do voto e o uso da palavra. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, pedir desculpa o atraso. O voto favorável à orientação da lista. E dizer que estou muito entusiasmado com essa comissão, acho que é uma pauta que a gente estava até conversando ontem, não é, Dani? tangencia todas as outras comissões, o modo do Estado de entrar na casa e na vida das pessoas. Então, feliz também pelos parceiros que estão participando dessa comissão. A gente vai ter uma discussão muito rica, muito propositiva e o voto favorável. Boa, boa. Então, registramos aqui os votos. Vou perguntar, já que está presente, embora nem membro titular ou suplente, mas que, por educação da casa, perguntar se o deputado Yuri Moura deseja fazer uso da palavra sem registro de voto, porque V. Exª não faz parte da nossa comissão. Muito obrigado, Presidenta, mas, apesar das limitações regimentais, eu quero que conchiata que votaria na senhora, com toda a certeza do mundo, de saber que essa comissão será muito bem conduzida sob a sua presidência. Dizer que a Comissão de Defesa e Direitos Humanos da LERJ é uma comissão histórica, formada por essa equipe profissional que a senhora muito bem colocou, com envolvimento junto aos movimentos sociais, e que dá um recado para todo o Estado do Rio de Janeiro, que vai seguir combativa, que vai seguir na defesa irrestrita dos direitos humanos, que vai seguir lado a lado dos territórios mais violados aqui do nosso Estado, principalmente na capital do Rio de Janeiro. Então, com V. Exª sendo reconduzida a esse lugar, eu fico muito confortável, muito feliz e muito entusiasmado, como disse o deputado Andrezinho Siciliano. Concordo que aqui teremos grandes embates, por mais que eu não seja sequer membro suplente, estarei acompanhando e quero colaborar na sua gestão num diálogo maior com as cidades do interior, que já foi uma marca desse seu trabalho nos últimos anos, através do Zap da Cidadania, esteve presente em vários acontecimentos nas cidades do Estado do Rio de Janeiro e queria me deixar à disposição. Sou membro da Comissão de Assuntos Municipais, membro da Comissão de Política Urbana e quero ajudar principalmente no que tange ao direito à moradia. A gente não pode tirar do rol dos direitos humanos a garantia e a segurança das pessoas morarem com dignidade, morarem fora do risco e terem acesso às políticas públicas. Então, parabéns, fico feliz de ter uma grande companheira, que é uma referência para mim na presidência da comissão e tenho certeza que a gente vai fazer do Rio de Janeiro um lugar menos violento, com menos discurso violento, com menos prática violenta, muito menos partindo do Estado. Parabéns, conte comigo. Obrigada, deputada Yuri. Agradeço as belas palavras. E, bom, queria aqui passar, antes de partir para o encerramento dessa primeira reunião da nossa comissão, dizer que estamos fixando no calendário da casa o funcionamento da nossa comissão às quintas-feiras no horário de meio-dia. Sabemos que temos a limitação das salas e o tamanho das comissões, então é necessário ter um horário. E aí já apresento aqui os deputados e digo também que a nossa próxima reunião já será indicada para o dia 2 de março, ou seja, quinta-feira, meio-dia, onde a gente tratará do plano de trabalho desta comissão. Então vamos fazer um planejamento de trabalho, essa presidência irá apresentar esse plano e os deputados poderão adendar, acrescentar, opinar sobre o tema para que a gente decida na nossa segunda reunião um calendário em unisono dessa comissão. Então queria saudar aqui a presidência do nosso nobre deputado Caiado, nosso querido aqui também. Desculpa, assessoria, mas saudar a nossa assessoria que tem um brote bonito também. E é isso, meus queridos, é dizer que assumo novamente essa responsabilidade... Opa! Olha a intolerância, vou chamar a comissão de combate às discriminações. Bom, meus queridos, acho que em defesa daqueles que sentem fome no nosso Estado, em defesa daqueles que sentem frio, em defesa daqueles que nunca tiveram onde morar, em defesa daqueles que perderam tudo, em defesa daqueles que sofrem com sofrimento psíquico, com sofrimento emocional, com a insegurança alimentar, em defesa daqueles que muitas vezes não tenham onde estudar, não têm o seu direito de ir e vir preservado, sobretudo em defesa daqueles que foram injustiçados, seja daqueles que compõem a terceira maior população carcerária do mundo, ou seja daqueles que nem mesmo puderam provar a sua inocência. Em defesa de todos esses, mas em defesa também, deputado Jorge, dos nossos agentes de segurança, para que preservemos a vida deles, para que eles não sejam mais colocados em situações que, quando não ocasionam a morte em vida, ocasionam a morte mental, porque os nossos policiais são esses agentes que são o principal grupo da nossa sociedade com sofrimento mental. Um policial tem quatro vezes mais chances de retirar a sua própria vida do que um cidadão comum. Nos últimos anos, o número de policiais que retiraram a sua vida vem passando, inclusive, o número de policiais mortos em combate ou mortos no seu horário de descanso. Então, é essa realidade dura que sofrem também porque aqueles que mais tentam promover a valorização da vida, o exercício da cidadania, e isso foi uma lição que a gente tirou do nosso GTMisto. Eu e Carlos, à época, presidente, deputado, delegado Carlos Augusto, chegamos depois de seis meses de oitiva à conclusão que muitas vezes somos colocados em contradições porque é o agente da segurança pública e é o defensor de direitos humanos que estão sempre na ponta das relações onde muitas vezes o Estado falhou em outras pautas, em outras pastas, falhou em outros momentos da vida daquela população e que só sobram esses dois para lidar com toda a contradição. Um policial numa favela não faz só o trabalho da segurança pública. Ele muitas vezes precisa mediar conflitos ali dentro, ele precisa estar apropriado de temas que não concernem ao seu trabalho. O direito à moradia, se a casa é de A ou de B, se pode fazer ou não pode fazer, não concerne ao policial que muitas vezes é sobrecarregado na sua função. É o que a gente ouve de relatos, inclusive, daqueles que trabalham em postos da polícia, como a unidade de polícia pacificadora foi, a UPP ou até mesmo o mais recente programa do Cidade Integrada. Então, os próprios agentes nos cobram, vocês nos mandam para cá e a gente vem fazer valer o papel do Estado, mas a gente precisa de mais. A gente não pode entrar sozinho, muito menos ficar sozinho aqui, porque o que essas nossas favelas precisam é, de fato, de acesso a direitos, então, de educação, de saúde, de fomento à cultura, de fortalecimento do território, de garantia da segurança alimentar, de garantia da terra e território. E é em defesa desses que seguiremos aqui com a nossa comissão, então, agradeço a todos e todas. Saúdo aqui o nosso deputado, que acabou de chegar também. Filipinho Raves. Filipinho Raves. Pergunto, é a reunião da Comissão de Direitos Humanos, não sei se o deputado veio para essa, está esperando a próxima? Sim. Em ambiente, então, vamos aqui encerrar, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa reunião da Comissão de Direitos Humanos e, galera, como já é de costume, segue o baile. Obrigada.